Olá a todos, são brazenses, conterrâneos, amigos. Gostaria de vos deixar uma mensagem de esperança, de ânimo e de união neste momento. Estamos todos a passar, difíceis, e que precisamos de manter a calma, a tranquilidade, de seguir as medidas melhores para não propagar esta pandemia, isto tudo que anda por aí, e evitarmos o contacto social, que é uma das coisas mais difíceis, não é? Nos devemos manter em casa e trocar os nossos contactos por vias como esta, como as redes sociais. Quero também deixar o meu agradecimento a todos aqueles que saem de casa para contribuir, para que a sociedade continue a mexer-se, os profissionais de saúde, as pessoas que permitem que a comida continue a chegar, e todos aqueles que não sabemos, mas eles estão lá para garantir que tudo corra pelo melhor. Hoje quero-vos deixar uma música, um fado, não tenho acompanhamento, mas tenho a minha voz, e é um poema de Flor Bela Espanca, que se chama Amar, Amar. Eu quero amar, amar perdidamente, amar, só por amar, aqui e além, mais esta, aquela, aquela, outra, e toda a gente. Amar, 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 e não amar ninguém. Bem, recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender, é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira, é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim fluida, pois se Deus me deu a voz, foi para cantar. E se um dia, ai-de-se, posso cinza em nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Que me saiba perder para me encontrar. Fiquem em casa, até já.